E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez, vídeo de last day, último dia na terra, galera, o vídeo de hoje, nós vamos de novo naquele evento ali, galera, tomara que seja um evento novo aí, mas vamos lá galera, ó, vou apertar aqui pra vocês aqui, verem o que que eu tô levando, tá, tô levando essas machadinhas aí, pra gente poder quebrar aquela armadeira lá que a gente precisa, pra poder fazer a nossa fortaleza, tá galera, eu conto muito com o apoio de vocês aí, deixa o like, compartilha o vídeo com o amigo de vocês, e marca aquele sininho, beleza, e se inscreve no canal se você não for inscrito, beleza, galera, é o seguinte, programação no canal, todo dia às 12 horas, às 16 horas, às 20 horas, tem vídeo no canal, se o YouTube não notificar, corre lá galera, quero ver se você é carne de pescoço mesmo, beleza, e o grupo tá aí embaixo, abaixo do grupo do Facebook aí, se você quiser participar, só aí no link aí embaixo aí, adicionar, vamos botar uma comidinha aqui, ó, vamos comer uma parada aqui, beleza, show, deixa eu pegar o meu controle aqui, né galera, vamos colocar aqui a carne seca aqui, vamos, vamos já tá dura, né galera, vamos botar esse machado aqui de ferro aqui embaixo aqui, e vamos lá galera, vamos pegar nossa moto lá, vamos voadão lá, vamos ver o que que a gente tem ali, vamos ver aqui galera, vamos ver aqui, o cara saiu daqui galera, o cara saiu daqui, o cara saiu daqui, eu ia pegar aquela parada de dar um dano maior, né, beleza, quase que eu saio da parada aqui galera, ó, olha isso daí, olha o que que eu tenho aqui galera, olha o que que eu tenho aqui, ó, pra gente poder fazer nossas paradas lá, ó, eu tenho que buscar no bunker, mas veio esse evento, né galera, aí o que que eu tive que fazer? Fazer a parada do evento, né, depois a gente vai lá no bunker, cara, depois a gente invade o bunker lá mesmo, porque o bunker, falta algumas horas ali pra, ó, tem o vendedor de novo, tá galera? Tem o vendedor de novo aqui pra gente aqui, ó, 20 minutos, tá galera? 20 minutos e vendedor, não vai dar pra gente pegar esse vendedor não galera, vamos lá, vamos lá rapidão lá, vamos meter um dirigir aqui, vamos, sem pena galera, sem pena, tomara que seja um evento diferente aí pra gente, né galera? Eu reclamei, vamos ver, vamos ver, Kefi, vamos ver, finalmente o Kefi vai mudar o nosso evento? Vamos ver hein galera, vamos ver aqui, ó, show de bola, estamos chegando aqui, quase que eu não consigo chegar a tempo galera, cheguei do trabalho aqui, tô correndo aqui pra gravar os vídeos pra vocês aí galera, é carne de pescoço, opa, olha isso garoto, show, é o Tom galera, o Tom tá de cabelo vermelho, show de bola, esse aqui é o candango aqui, ó, vamos ver aqui, ó, Ó, temos que, é o que? Temos que lhe pagar, vamos lá, aperta aí galera, aperta aí, vamos meter logo um racha cuca nesse candango aqui, vamos mexer, não vou meter a machadinha nele agora não, isso mesmo, não vou meter a machadinha nele agora não, ver, vou deixar só ele com o racha cuca aqui, esse candango aqui é o que galera, ó, vamos ver aí parceiro, vamos ver aí, tá bloqueado, beleza, ó, tem que... Arrebentar as árvores, tá galera, as árvores pra gente poder fazer as paradas aqui, eu não quero o... o Tom brigando aqui por mim não, tá galera, eu mesmo vou sacudir geral, vou começar aqui por esse candango aqui, ó, vamos arrancar o cucurucu dele aí, e depois falaram que o Tom ajuda a gente a farmar, hein galera, a cortar as árvores aí, as pedras, vamos ver, vamos ver se isso é verdade, tá galera, vamos ver se o... se o... se o Tom é parceiro mesmo nosso aí, Beleza, já era, já arrancamos o cucurucu aí do gordão aí, o gordão tem um relogião de ouro aí, né galera, tem um relogião de ouro aí, pega essa frutinha aqui, essa frutinha a gente... não, eu vou farmar agora, né galera, eu tenho que... Sapecar geral, ó, tem que sapecar geral aqui, vamos ver aqui, ó, beleza, tô arrancamos o cucurucu dele ali, ó, tem outro ali, ó galera, tem outro grandão ali, ó, rapaz, tá muito fácil, cara, tá muito fácil mesmo você conseguir itens aqui, tá galera? Tá muito fácil e eu tenho certeza que vocês aí, que tá começando o jogo aí, tá amarrando no evento, galera, tá amarrando no evento aí, beleza, pega essa parada aí, tá maneiro, vamos lá, vamos lá sacudir aqui, ó galera, sacudir esse gordão, aqui também tem bastante gordão, né galera, tem bastante gordão aí, beleza, 90, já era, arrancamos o cucurucu dele aí, pegamos esse pano aqui, que é top, né? Beleza, vamos por aqui, ó galera, vamos por aqui, ó, pra eles poderem pegar aqui devagarinho eles por trás aqui, e esse daqui 80, uma porrada nele já era, ó, já era, vamos comer aqui, galera, vamos comer, porque tomo com pouca vida, né galera, tomo com pouca vida aí, ó, eu tenho que, eu quero, enquanto o Tom tá farmando as outras paradas, eu vou farmando a parada de carvalho aí, né galera? Beleza, pano aí, ó, cara, tem bastante coisa de carvalho, galera, tem bastante coisa de carvalho aí, tem que matar esses gordão aqui, tá galera, tem que matar esses gordão aqui, de boa, caraca, esse aí é o abominação, né galera, vamos lá, bate ele no meio aí, ó, beleza, show, agora vamos pegar aquele outro ali, eu acho que quando a gente pegar esse outro aqui, a gente detona geral, tá galera, ah não, tem outro em cima, galera, tem outro em cima, nosso facão vai terminar nele aqui, hein galera, será? Já era, vamos comer aqui, galera, vamos comer uma carne seca aqui, tá maneiro, 60 aqui de carne seca, tem essas paradinhas aqui que a gente também pode pegar com o gomelo, tá maneiro, vamos ver aqui, ó, e galera, será que essa machadinha única que sozinha aqui, eu consigo fazer alguma coisa com ela, galera, será? Vamos ver, vamos ver se a gente matou todo mundo mesmo, galera, vamos ver se a gente matou todo mundo, pega aí, ó, show, a gente vai se alimentando aqui de boa, acho que matamos todo mundo sim, hein galera, matamos todo mundo, que aqui tubarão é, é cruel, tubarão é cura, matamos porcaria nenhuma, galera, é, tem sempre um escondido da gente, né galera, tem sempre um escondido da gente aí, sapeca ele aí, ó, beleza, show, beleza, vamos, vamos na porrada, na porrada, tuba, na porrada, vamos ver quem perde mais, é ruim, só no barrigão, só no barrigão, vem, vem, vem pra cá, vem, vem, toma, show de bola, galera, show de bola, 30, vamos, vamos comer essas paradinhas todinhas aqui, show, agora, o que a gente vai fazer, galera, pega aí o paninho dele, fruta aí, então vamos lá, vamos, vamos, vamos equipar aqui com o nosso facão, e o que a gente tem que fazer, vamos lá no tom lá, que eu acho que já matei todo mundo já, já matei todo mundo, vamos ver no tom, se realmente o tom ajuda a gente, tá galera, Falaram pra mim, ó, tubarão, o tom vai te ajudar, vamos ver então, toma aí, uma machadinha, e toma aí, uma, ah, é só machadinha que ele ajuda, tá galera, vamos lá, ah, ele não ajuda não, né, só se for de ferro, vamos ver, bora Tom, rápido, aí galera, falaram que o tom ajuda, ajuda porra nenhuma, Porra, tu, o tom te ajuda, a, a, cortar a madeira, ajuda porra nenhuma, quer ver, vamos ver se ele ajuda, cadê ele, e ajuda, rapá, o tom é carne de pescoço, olha isso, ah, moleque, ah, moleque, caraca, o jogo tá fera, cara, o jogo tá fera, show, o tom vai farmando essas paradas aí, Eu vou farmando as, as de carvalho aqui, né, pra ficar top, né galera, topzera aí, show de bola, beleza, beleza, vamos lá, vamos lá, enquanto eu tô pegando as paradas aqui, o tom tá farmando lá, né, então essa é a, essa é a estratégia, né, vamos ver então, vamos fazer um triângulozão aqui, ó, fazer um triângulo, olha ele lá, olha ele lá, olha o bichinho como é carne de pescoço, ó, ah, o multiplayer aí galera, olha o multiplayer aí, se prepara aí pra vocês verem como é que vai ser o multiplayer aí, hein, tá galera? Se prepara aí que vocês vão ver aí como funciona, tá, beleza, show, vamos lá, quebra aí, eu só quero carvalho, né, por enquanto, depois eu vou lá e ajudo o tom nas outras paradas lá, tá galera, vamos lá, vamos lá, é galera, a Kefi me ouviu, tá, mudou o evento aqui pro tubo aqui, porque tava carne de pescoço, tava feião o evento aqui, tá galera, tava feio o evento, repetindo, não, não dá, repetindo, não dá pra repetir, né, vamos lá, show, show de bola, beleza, É, moleque, já tá pra ter uma ideia de como vai ser o multiplayer, hein, galera, o tom aí ajudando a gente aí a capinar o mato, malandro, a capinar o mato aí, galera, quem estiver assistindo o vídeo até agora, coloca aí, hashtag até agora, valeu galera? Conto com o apoio de vocês aí, eu acho que minha machadinha vai, vai brocar, hein, galera, vai brocar, hein, vamos ver aqui, vamos ver como é que ela tá, ih, vai brocar, acho que só vai dar pra pegar mais uma aqui, hein, galera, beleza, show, já era, ih, será que a gente tem que limpar? Ih, galera, agora eu bolei, se a machadinha quebrar, ó, vamos ver, por quê? Se a machadinha quebrar, galera, corre o risco de eu não completar a missão, será? Esse que é o grande detalhe da parada, galera, esse é o grande detalhe da parada, vamos ver, acho que o tom já voltou, hein, galera, acho que o tom já voltou, pô, o tom já pegou tudo, galera, não, tem árvore ali, ó, galera, tem árvore ali, o tom voltou, já deve tá sem machadinha, né, galera, já deve tá sem machadinha, beleza, falei, que tava sem machadinha? Equipa aqui, ó, equipa aqui, filhote, equipa aqui, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá que eu vou pegar essa daqui, tá, galera, vou quebrar essa árvore aqui, beleza, show, ah, quebrei com a machadinha de ferro, galera, agora já era, já era, agora já era, não tem mais volta, tá, galera, não tem mais volta, pega esse estoquinho de madeira aqui, beleza, e vamos ver se a gente completou as missões aí, vamos atrás do... Ah, aqui tem um toco de madeira aqui, tá, galera, pega aí, pode ser que a gente não tenha que deixar a parada toda pro... a parada ali, né, o toco de madeira ali, ó, beleza, cara, muito top mesmo o tom aí ajudando a gente, né, galera, vamos pegando aí, pra gente não dar mole aqui, né, galera, não dar mole aqui, cadê o tom, galera, cadê o tom? Acho que já acabou, acho que já acabou, acho que já acabou, já pegamos geral, vamos ver aqui, vamos ver se já pegou geral aqui, ó, ficou ali, galera, putz grilo, será que completou, galera, será? Vamos ver aí, ó, ó, vambora, tom, chega pra cá, parceiro, vamos ver, madeira, que bosta, cara, que bosta, ajuda a cortar árvore no acampamento, Galera, tá bloqueada aqui, eu esqueci uma machadinha, cara, uma machadinha, temos que... Caraca, deixa eu ver aqui, galera, não tem machadinha aqui de ferro, não, impossível ter uma machadinha de ferro aqui, se tivesse, porra, não tem, galera, não tem, cara, sacanagem, galera, sacanagem mesmo, Mas tá maneiro, vamos lá, vamos lá, vamos lá, não tem, eu preciso finalizar esse evento aqui, galera, eu preciso finalizar esse evento aqui, beleza? Deixa eu fazer uma parada aqui, deixa eu pegar minha moto aqui, galera, eu vou... vou agitar uma machadinha de ferro aqui, tá? Então, beleza, vamos pegar nossa moto aqui, rapidão, vamos botar a encher aqui, botão dirigir, né, galera, e vamos que vamos que... Complicou aqui pra gente, tá, galera, complicou aqui pra gente. Então, galera, chegamos aqui de volta, o que eu vou fazer aqui também, só de sacanagem, galera, só de sacanagem, eu vou botar essa machadinha aqui na mão dele, galera. Vou botar essa machadinha aqui na mão dele, vamos ver. Ele vai pegar essa parada... Ó, galera, como é que vai funcionar o multiplayer, galera, fica ligeiro aí, esperto, como que vai funcionar o multiplayer, ó. Ó, galera, topzera, galera, topzera. Ih, parecia um gordão do nada ali, vamos tapecar eles dois juntos aqui, ó. Ó, o massacre, galera, ó. Meu Deus do céu. Bora, bora, Tom. Pô, bugou, o Tom bugou, galera, o Tom bugou, joga pra cá, joga pra cá, beleza, show. Viu, bugou porque ele agrediu o cara lá, galera, viu? Vamos lá, vamos lá. Show, show, garoto. Olha isso aí, galera, olha isso aí, os dois juntos. Haha, moleque. Beleza, beleza. Vamos ver aí, ó. Devolve, parceiro, devolve. E, ó lá. Sapeca, garoto, sapeca. Ih, rapaz, começou a aparecer o rebicho aí, querendo sapecar a gente. Ah, galera, esse caixote aqui é o... É o... Olha lá, tá vindo mais zumbi, galera. Que isso? Rapaz, esse caixote aqui, galera, é o... De onde tá sendo esse zumbi, cara? Vamos ver aqui, ó. Beleza, show. Pega tudo aí, ó. Pegamos tudo aí. Galera, não dá pra matar o Tom. Não dá pra matar o Candango aqui. Galera, vou encerrar o vídeo aqui. Eu espero que vocês tenham gostado aí. Tomo junto, abração. Fui! Fui!